Este livro é o primeiro Manual de Economia do Trabalho com dados sobre Portugal e não sobre os Estados Unidos ou Reino Unido e foi feito para estudantes portugueses. Resulta de um trabalho de equipa, coordenado por mim e por João Serjeira, que reuniu docentes de várias universidades portuguesas, nomeadamente a Universidade do Minho, a Universidade de Aveiro e o ISCTE, o Paulo Marques e a Fátima Sulman do ISCTE. Não se trata de todo de um livro que seja uma tradução dos manuais em língua inglesa. É um manual diferente de todos os que existem e tem três traços distintivos. O primeiro é o pluralismo teórico. Apresentamos as teorias neoclássicas, mas também keynesianas e institucionalistas. Essas teorias são logo mapeadas no início do livro em função dos dois grandes pilares que estruturam todas as teorias económicas, que é uma concepção do comportamento económico e uma concepção do que articula, do que permite regular a atividade económica. O segundo traço distintivo é uma articulação entre quadros teóricos e dados empíricos. Para cada teoria, para cada capítulo, nós apresentamos dados sobre a realidade portuguesa, sobre a evolução do direito do trabalho, da regulação do mercado de trabalho em Portugal, sobre a sobrequalificação dos jovens. Por exemplo, mostramos que o prémio salarial da licenciatura para os jovens, aquilo que um jovem ganha quando tira uma licenciatura, é inferior para os jovens quando comparado com o prémio salarial de uma licenciatura para os mais velhos. O terceiro traço distintivo é pensar o trabalho no quadro das grandes fenómenos do nosso tempo, que é a transição ecológica e a transição digital. E mostramos que a digitalização em Portugal e nos outros países está associada ao aumento dos salários mais elevados, o que significa que a digitalização tem sido um fator de aumento das desigualdades. E, para acabar, gostava de convidar quem me ouviu a ler, pelo menos, partes do livro, porque o trabalho deixou de estar na moda há algumas décadas, mas continua a determinar a nossa vida de hoje e a vida no futuro com a transição ecológica e digital. E, para acabar, gostava. E, para acabar, gostava. E, para acabar, gostava. E, para acabar, gostava.